Saí do Rio de Janeiro, vocês estão perdendo, gente. Aqui em São Paulo é muito legal, brincadeira aqui. Nós estamos aqui no CTN, Centro de Tradições Nordestina, aqui, tá certo? Tem muita brincadeira, tem muito show por aí, tá legal? Que legal! E estamos aqui, qual o seu nome? Geógia. Geógia, olha o seguinte. Estamos aqui, nós estamos da TV Bobcon, tá certo? Rio de Janeiro, queria saber o seguinte de você. Você vem aqui no CTN muitas vezes? Faz três anos que eu frequento o CTN, sem parar. Maravilhoso, bandas do Nordeste, da Paraíba. O pessoal aqui frequenta muito, tem muitas atividades, muita coisa gostosa. As barracas fornecem muitos alimentos gostosos pra gente. E a gente vive aqui na atual direto, porque aqui é nossa casa. Tá certo, muito obrigado por essa entrevista. Vamos fazer o seguinte, manda um abraço pessoal do Rio de Janeiro, do Bobcon. Um abraço, TV Bobcon, fala. Um abraço, TV Bobcon. Tchau, 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 tchau.